Então, amigos e amigas, tirando mais uma referência aí, tá? De outra peônia aí, tá? E usando a mesma estrutura, o mesmo esquema, tá bom? Sempre usando as formas geométricas, os círculos, para facilitar a transferência da referência que você está olhando para o papel, ou para a pele, ou para um decalque, para onde você achar melhor. E você, né, colocar no tamanho mais ou menos que você quer, né? Se você quer aumentar a pétala, deixar ela mais fechada. E eu sempre recomendo, foi assim que eu aprendi nas aulas de desenho, para você usar pelo menos cinco referências, tá? Eu estou fazendo essas peônias mais tradicionais, tá bom? Mas você pode pegar qualquer uma que você quiser, tá? Da internet, de um livro, de uma revista de tatuagem, tá? Ou de um livro de pintura, aí vocês ficam à vontade. Então, eu vou deixar a referência lá em cima no canto direito, a estrutura das formas geométricas aqui no canto direito embaixo, tá bom? E aqui a gente vai começar mais uma aqui. E aí 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 Então, gente, aqui ó Isso aqui serve para tirar qualquer referência, tá? Não importa qual que é a flor, tá bom? É... Aqui eu não estou fazendo as pétalas, tá? Nem os galhos Mas dependendo de que posição que tiver a referência que você estiver tirando É só você fazer, ó Normal, ó Tá vendo, ó Você vê mais ou menos para onde está vindo os galhos Da onde estão partindo as flores aí, ó E as folhas Aí você consegue ter uma referência, tá? Então, toda referência que você estiver tirando É para você sempre olhar Da onde está vindo o galho, tá? E geralmente eu gosto de pegar E geralmente eu gosto de pegar cada folhinha também, ó E colocar ele dentro de uma referência, ó Para a gente saber onde tem os cortes E como que é o formato da folha Ó Ó Tá? A Lotus, ela tem uma... Como ela nasce na flor da água, ali em cima Ela é bem diferente, né? É só as pétalas abertas A peônia, o crisântimo, eles têm sempre um cabinho, tá? Então você tem que ver bem a referência que você está usando Para saber se não vai ter muita deformação das folhas, tá? As pétalas geralmente elas têm uma... Por causa da curva, do formato redondo que cada pétala nasce Mas aqui não As folhas você tem que olhar da onde ela está vindo o cabo Para poder direcionar elas, tá bom? Então aqui, ó A gente já fez aqui Então agora a gente vai definindo, tá? 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 Amém. 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 Amém.